Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 12 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Considere organizar sua casa e escritório hoje, querido leão, enquanto a lua migra para a virgem em sua segunda casa solar. Essas vibrações são sobre apreciar o ambiente e a arrumação trará uma sensação incomum de satisfação. Infelizmente, uma conexão difícil entre Mercúrio e Kiron pode fazer com que você fique sobrecarregado se tentar fazer muito de uma vez. Faça um favor a si mesmo e mantenha-se organizado em sua agenda com uma lista de tarefas, contemplando como formar expectativas razoáveis para si mesmo com o tempo livre que você tem. Cuidado com atenção esta noite, quando Luna se enfrentar a Marte, ameaçando desencadear conflitos em sua comunidade. Você sairá com alguém de quem não tem tanta certeza, mas depois de alguns minutos, perceberá que é uma combinação melhor do que esperava. Viva as pequenas surpresas da vida! Considere se entregar a uma meditação centrada no coração hoje, querido leão, enquanto Vênus e Kiron compartilham uma troca de apoio no céu. Este clima cósmico trata de encontrar a harmonia interior enquanto fortalece seu vínculo com o universo. Não tenha medo de pedir ajuda ao seu poder superior agora, especialmente se você tem lutado recentemente. Considere arrumar sua mesa ou casa no final da tarde, quando a Lua de Virgem forma aspectos de Plutão, incentivando-o a descartar todos os itens indesejados. Você notará uma mudança mais tarde esta noite, quando Luna migrar para a Libra Amoniosa, aguçando sua inteligência e habilidades de comunicação ao longo dos próximos dois dias. Hoje, seu ego domina, pois você pode permitir que seu ego aja e pense. Por esse motivo, você pode não concordar com uma pessoa no poder. Se vai ser bom ou ruim é um pensamento que você tem que carregar. Um conselho, hoje ouça sua cabeça. Seja discreto e diplomático. Marte torna-se direto hoje, querido Leão, após o movimento retrógrado desde o final de outubro. Embora Marte esteja retrógrado, pode ter havido alguma frustração com metas ou sonhos que não se manifestaram em breve. Idealmente, você volta ao terreno antigo, desta vez com novos olhos. Estudos e planos avançam nas próximas semanas. As amizades podem se endireitar e as complicações emocionais também. Você está aprendendo quem está ao seu lado, e seus desejos e afetos se esclarecem. Aos poucos, você estará se reabastecendo com energia e confiança suficientes para buscar novas experiências. É melhor não esperar resultados imediatos, mas ter fé de que, lenta mas seguramente, você chegará aonde deseja. Uma existência menos complicada é, sem dúvida, algo pelo qual ansiar, e você pode sentir que está virando uma esquina. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não tenha medo de seguir em frente, Léo. Há muito o que fazer. Aprender e ver quando Vênus em Aquário forma cestil com Quíron em Ares. Você pode estar pronto para se comprometer com uma nova aventura ou experiência, mas algo pode estar impedindo você. Reflita sobre qual insegurança ou medo está impedindo sua capacidade de seguir em frente com confiança. Como Marte vai estacionar diretamente em Gêmeos ainda hoje, você pode se sentir mais seguro ao explorar suas opções. Seu impulso marciano pode ajudá-lo a se relacionar e refletir sobre quais aspirações valem a pena perseguir sem um sentimento subjacente de ansiedade. Este é um bom dia para as finanças, Leão, e os empreendimentos que exigem seu foco e diligência resultarão em resultados positivos para você. Esta lua encoraja você a se concentrar no que pode fazer, não no que não pode. Também o encoraja a não se limitar. Há muitas oportunidades lá fora esperando por você. É um ótimo momento para analisar suas finanças da semana e discuti-las com alguém em quem você confia. A abertura para o outro pode resultar em um brastômen positivo, que pode funcionar a seu favor, Léo. Números da sorte Seus números da sorte para 12 de janeiro são 4, 17, 21, 43, 23, 10 Amor diário Finalmente, após um período especialmente volátil que durou muitos meses, há uma virada na maré, Léo. Marte retrógrado, que começou oficialmente no Halloween, agora será uma memória que se desvanece, pois nosso planeta vermelho retorna ao movimento direto a partir de hoje. Embora ainda estejamos presos a um ritmo lento até o final de março de 2023, perceberemos melhorias daqui para frente. Quaisquer situações, atritos ou desafios focados em sexo, conflito ou comunicação serão resolvidos nos próximos meses. Enfrente o que está por vir com coragem como sempre faz. Vocês dois tiveram um dia extremamente angustiante, com muitos distúrbios e frustrações. Pode ser uma boa ideia não se encontrar imediatamente após o trabalho. Pode ter um impacto adverso. Será melhor esfriar a cabeça antes de se encontrar. Quando vocês se encontrarem, opte por atividades calmantes simples. Música suave em um restaurante à beira do lago pode resolver o problema. Você também pode optar por uma massagem a dois em um spa. Uma vez rejuvenescido, faça uma longa caminhada. É uma boa ideia ser criativo e gastar tempo fazendo algo novo. Será uma boa forma de canalizar suas energias. Em vez de ir para fora, uma refeição caseira simples dentro de casa fará maravilhas após o dia, pois será reconfortante e você pode baixar a guarda e ficar confortável na presença um do outro. Evite ruídos altos, pois eles podem atrapalhar sua mente já perturbada. No trabalho. A vida no local de trabalho será legal e todas as metas serão concluídas a tempo. Mas, em questões de negócios, consulte os advogados antes de assinar qualquer acordo. Pode haver chances de fraude. Se possível, empurre seus acordos de parceria para outro dia e reavalie a confiabilidade de seus parceiros. Qual é a sua relação com as suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça a si mesmo essas perguntas hoje, pois a lua está em virgem e na sua segunda casa das finanças. Aprenda a ser equilibrado com o seu dinheiro. Se você achar que gasta demais, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente enlouquecendo com as finanças, preocupada com a possibilidade de nunca ter o suficiente, sem se permitir aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. A lua também está em quadratura com Marte em sua 11ª casa, lembrando que trabalhar ao lado de outras pessoas pode ajudá-lo a ganhar mais dinheiro do que tentar trabalhar sozinho o tempo todo. Saúde. O segredo de parecer jovem não está no bisturi de nenhum cirurgião, mas sim em uma dieta boa e sensata. Sua aparência tem se tornado um grande problema para você ultimamente, mas os remédios são simples. Fique longe de junk food, coma muitas frutas e vegetais e beba água pura. Você deve parar de experimentar diferentes produtos de saúde, pois isso pode ser perigoso. Este é o momento de encontrar as melhores e mais envolventes maneiras de se expressar para os outros, Léo. Embora você sinta vontade de segurar a língua, compartilhar suas emoções criará melhores conexões entre você e as pessoas ao seu redor. O exercício físico ajuda a liberar a negatividade e a tensão hoje. A calcita clara limpará sua energia e amplificará todos os bons sentimentos que você tiver hoje. Coloque um pedaço de calcita transparente em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando seu corpo. As sementes de girassol são fáceis de transportar e contêm proteínas que lhe darão energia hoje, Leão. Guarde um pacote de sementes de girassol para um lanche saboroso quando precisar de um impulso energizante. Família e amigos Hoje, existe a possibilidade de você se tornar menos acessível. O dia não é o mais adequado para cultivar relacionamentos novos ou antigos. Em vez disso, você estará mais preocupado com autoanálise e isso pode transmitir uma vibração de que você não deseja ser perturbado. No entanto, você pode ligar para um velho amigo ou receber uma visita surpresa de alguém próximo a você do passado. Eu sei que você veio aqui para ler um horóscopo amoroso, Leão, então podemos estabelecer logo de cara que hoje não é realmente sobre amor para você. Há um alinhamento incrivelmente harmonioso nos céus acima, embora alguns signos o usem como desculpa para sair no mundo e fazer amor com todos e cada um, os planetas estão incitando você a seguir um caminho diferente por enquanto. O Sol recentemente se estabeleceu em Capricórnio e sua eficiente sexta casa de trabalho e bem-estar, então este período é para simplificar sua vida e suar na academia, ao contrário de qualquer outro lugar. Os temas de trabalho são amplificados hoje graças a um feixe forte, mais de apoio, da Lua em Virgem e sua segunda casa de renda e bens materiais. Parece que você está vendo cifrões em vez de corações agora, e não há nada de errado com isso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!